Hoje eu vou te dizer como que eu virei a chave aqui nesse canal, como eu parei de fazer o meu canal como brincadeira e como eu transformei isso aqui na minha profissão, na minha carreira. Eu vou te contar então como eu parei de correr atrás de sobreviver de YouTube pra viver de YouTube. Então se te interessou, deixa seu like aqui embaixo, vem comigo e mais do que isso... Assiste esse vídeo até o final que talvez eu tenha uma oportunidade pra você. O vídeo de hoje é muito papo reto, então vamos direto ao assunto. Eu vou te mostrar as vantagens de você ter um curso, ter um treinamento seu. E eu também vou te mostrar a realidade e alguns problemas que você pode ter ao tentar ganhar dinheiro tendo a sua imagem atrelada a um curso online. Então vamos passar aqui por alguns pontos importantes pra que você entenda tudo. Primeira coisa e talvez uma das mais importantes de todas. Você tem que saber o que o seu público quer pra saber como se posicionar pra entregar esse conteúdo da melhor forma possível. Se não, você vira vendedor de curso. E se você vira vendedor de curso, você perde credibilidade. Se você perde credibilidade, é porque você não está entregando tanto conteúdo. E aí, não só não vai dar certo esse negócio de transformar seu canal na sua carreira, como você vai acabar perdendo até o seu canal por completo. Até porque você não vai ter mais audiência. Segundo ponto muito importante, lembre-se do porquê os seus inscritos começaram a te seguir e assistir e consumir o conteúdo que você traz no seu canal. De nada adianta você ter um canal de pegadinha, de entretenimento e do nada você lançar um curso. Por quê? Porque a sua imagem não estava atrelada a ensinar algo, mas sim a entretenimento, sim em humor. Mas olha esse contraponto aqui. Você tem um canal de pegadinhas, porém, você faz essas pegadinhas usando mágica, por exemplo. Nada impede. Aliás, é sensacional você lançar um curso, um treinamento de mágica. Daí faz sentido. Então aqui não existe milagre. Você pode ter um canal gigantesco com milhares de inscritos, milhares de visualizações. Aí você faz lá a pegadinha de, sei lá, jogando bexiga d'água. Tem outras formas de você lucrar com esse vídeo que vão ser muito mais simples e muito mais rentáveis do que você lançar um curso sobre bexiga d'água, entendeu? Você pode muito bem, sei lá, conseguir um patrocínio com um fabricante de bexiga que vai ser muito, mas muito mais lucrativo do que você fazer um curso todo, um treinamento todo sobre um negócio de bexiga d'água, entendeu? Um bom exemplo é o Escola para Youtubers. Aqui, então, eu passo tudo o que eu sei pra vocês, tudo de dica, de estratégia, tudo que eu descobri, tudo que deu errado e eu consegui consertar sobre Youtube. E eu lancei um treinamento, então, sobre o quê? Sobre, assim, o meu treinamento é muito específico. É como fazer títulos. Basicamente é isso. Então, como eu uso um título da melhor forma possível pra atrair cliques, pra atrair mais gente pra assistir meus vídeos? É muito específico. E hoje, esse treinamento que não tem nem seis meses, desde que foi lançado, ele já conta com uma... cara, tem muita gente. Tem uma quantidade absurda de gente que tá fazendo esse curso, esse treinamento meu aí do Fórmula do Clique Títulos e Resistires. E por que isso acontece? Porque é uma extensão do canal. Porque está alinhado com o que você consome aqui toda semana. Lembra que eu falei no começo do vídeo que talvez tivesse uma oportunidade pra você? O negócio é o seguinte. Você pegar e fazer um curso sozinho, tipo, ir lá agora e, ah, vou fazer? Dá pra fazer? Dá. Eu já tentei fazer um negócio sozinho uma vez, acho que foi no começo do ano passado, se eu não me engano. Começo de 2017. Deu tudo errado. Não vendi. Prejudiquei os meus vídeos com aquele curso. Então, assim, deu muito ruim fazer um negócio sozinho. Eu não sei se vocês sabem, mas o Fórmula do Clique, ele atingiu beleza, atingiu um super resultado muito rápido. E, aliás, eu nem sei por quanto tempo que ele vai continuar no ar, né? Mas não vem ao caso isso. O que interessa é o seguinte. Esse mercado é um pouco complicado de entrar. Porque os especialistas, a galera que manja de marketing, manja de estratégia, manja de como transformar um canal comum em uma grande fonte de grana, de rentabilizar, de transformar o seu canal na sua carreira de fato, essa galera dá as duas uma. Primeira, ou vai ser muito difícil de você encontrar uma pessoa, porque são escassas as pessoas que trabalham direito com isso, pessoa que manja mesmo do assunto. E segundo ponto, ou você não vai encontrar, ou você não vai ter grana pra pagar uma pessoa pra fazer, pra te auxiliar nessa coisa inteira. Porque é caro você chamar um cara que entende do bagulho pra cuidar disso aí pra você. Pelo menos isso foi o que aconteceu comigo quando eu fui atrás de fazer o meu primeiro treinamento. Eu não achei ninguém e quando eu achei, cobrou uma fortuna e eu falei, então vou fazer sozinho. Eu não preciso de ninguém. E deu errado. Mas aí entra quem? Entra eu, lindo, maravilhoso, me agradeça depois aqui embaixo. O negócio é o seguinte. Eu andei conversando com a agência que lançou o Fórmula do Clique, que lançou o meu treinamento, e eu falei dessa nossa série aqui, falei que eu queria, não sei como, incluir eles e vocês, de alguma maneira, trazer vocês dois juntos. Então a agência que já trabalha com isso, que trabalha comigo diariamente no Fórmula do Clique, o que a gente podia fazer, qual ideia que a gente podia ter pra fazer tudo isso funcionar. E essa ideia agora ganhou um nome, e a Headhunter Pro. E a ideia que eles tiveram foi a seguinte. Essa Headhunter Pro vai ser uma espécie de caça-talentos. Então basicamente, aqui na descrição vai ter um link que vai te levar pra uma página com um formulário. Você vai preencher o formulário com o tipo de conteúdo, lá tem as perguntinhas certinhas. Mas pra eles saberem o perfil do seu público, pra saber o seu alcance, pra saber com quem você tá falando, qual o seu conteúdo, pra traçar aí o seu perfil e com o perfil que você fala. E eles vão começar a selecionar alguns de vocês, pra quem sabe chamar pra conversar, e quem sabe lançar um treinamento, um curso de vocês. E o legal é, essa galera é a que trabalhou comigo na produção e no lançamento do Fórmula do Clique, e até hoje. Então assim, é uma oportunidade bem bacana, né? Antes de mais nada, me ame! Por fim, não esquece de se inscrever aqui embaixo e ativar as notificações, porque a nossa série de como transformar o YouTube na sua carreira ainda não terminou. Ainda tem vários episódios pra vir, então ativa a notificação pra não perder os próximos episódios. E claro, a gente falou tanto do Fórmula do Clique, que eu não podia deixar de falar, né? Se você ainda não conhece, não sabe do que se trata, acessa aí escolapareoutubers.com.br e vai lá assistir a aula grátis, que eu acho que você já vai ter uma boa noção do que se trata. E a gente se vê na nossa próxima aula! E tchau! Tchau! Tchau!